Salve, salve da Vinara! E essa é a Vila Geek! Dragon Ball Dragon Ball é um anime sensacional, e foi criado a partir das ideias de Akira Toriyama e é um dos animes mais famosos e aclamados pelo público de todo o mundo. E os motivos para esse sucesso são diversos, já que Dragon Ball possui uma história cheia de conflitos interessantes e cativantes, além de personagens muito bem desenvolvidos. Akira não poderia ter sido mais feliz ao criar todos esses elementos, que juntos formaram um grandioso legado, com narrativas excelentes, cara, sensacionais. Mas qual é o seu personagem favorito de Dragon Ball? Eu peguei alguns dados do site MyNimeList, e com base no que os usuários lá acharam, eu listei os personagens mais amados dos fãs de Dragon Ball. Então, vamos começar logo essa lista. Mas peraí, 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 peraí. Antes, desce o teu ninho pra baixo. Tá vendo o botãozinho vermelho de inscrever-se? Clica nele aí, que você vai estar virando um ninja aqui da Vila Geek, cara. Isso vai estar me ajudando muito. Já aproveita aí embaixo, deixa o like também, tá? Se deixar o like, eu vou parar de enrolar. Deixou? Então, para aí de enrolar, vamos lançar a lista aqui logo. Em décimo lugar, Android 17. Ele foi introduzido no anime durante a Saga de Céu, mais especificamente no episódio 133. No final do arco, ele se transforma em um guerreiro muito fiel aos seus princípios originais, lutando com muita firmeza e por seus objetivos. Nesse sentido, ele é muito incrível ver o crescimento que ele experimenta na série. E em nono lugar, fica o Goten. Muita gente tem o Goten, o filho do Goku, como um dos personagens mais amados de Dragon Ball. Embora ele não tenha tanta atenção nos episódios quanto seu irmão mais velho, o Gohan, ele ainda se configura como um personagem muito forte para a série. Muita gente, inclusive eu, afirma que deveriam investir em uma série com foco nesse personagem para que o público pudesse conhecê-lo melhor. Seria incrível, cara, ter uma série focada no Goten. Em oitavo lugar, nosso amado Korearin. Um dos aliás mais fiéis de Goku, a precicidade desde o começo da série, lá em Dragon Ball Clássico, o coreirinho é importante para o desenrolado dos episódios de Dragon Ball. Seja como um alívio cômico ou como um potencial coadjuvante e dramático muito pertinente ao enredo. É incrível ver a relação dele com o Goku de amizade, cara. Mostra como um se preocupa com o outro. Ele se é um amigo há muito tempo, cara. Isso é da hora demais. Em sétimo lugar, Freeza. O mais incrível do Dragon Ball é que o anime consegue dosar muito bem o poder entre seus protagonistas e antagonistas. Um dos vilões mais famosos da série é o amado Freeza, que tem um arco totalmente delicado a ele. É muito justo afirmar que o anime só é o que é por conta de seus vilões extremamente malésticos e bem desenvolvidos. E Freeza é com certeza um dos que mais ajuda a história ir pra frente, cara. Em sexto lugar, o Tranks, mas o do futuro. Incrível como o Tranks do futuro é um personagem muito legal desde o instante que apareceu na série. É um aliado poderoso e também ajuda a trazer o melhor de Vegeta à tona. Sendo assim, não é só um grande surpresa saber que ele é um dos personagens tão populares. Em quinto lugar, o Tranks. Com 2.412 fãs no site Mining List, Tranks é um personagem bem querido. Sua versão futura é bem diferente dele, mas ainda é um lutador delicado que consegue trazer muito entretenimento com a série. Afinal, a famosa fusão entre ele e o Goten é celebrada até hoje por todos que gostam do anime. Em quarto lugar, o Piccolo. Um lugar merecido para o personagem nessa lista, já que ele é um dos personagens mais importantes e complexos do Dragon Ball. Contando com um arco emocional muito potente. É um personagem que mais como um possível antagonista repleto de náuseas interessantes. Mas ao pouco, se vai se tornando um aliado em Goku. Piccolo é forte, misterioso e atencioso. Além de ser um personagem da hora de mágica. Abrindo nosso pódio, Gohan. O filme mais velho do ponto de personagem que vai além de estereótipo. Desde o início, fica claro para o público que Gohan tem um potencial incrível de crescimento. Então, os roteiros passam a brincar com a ideia, mas mostram que ele é um coadjuvante indispensável para a narrativa. Além de ser o primeiro dos guerreiros a ler, é conseguir a transformação de Super Saiyan 2 na luta lá dele contra o céu. Que a luta também é muito massa, cara. É luta sensacional. Dragon Ball é sensacional, né? Em segundo lugar, Vegeta. A popularidade desse antagonista é um dos mais fortes. São quase 20 mil pessoas que atingam que é um dos melhores personagens da série. E não é de se espantar. Afinal de contas, Vegeta movimenta muito a saga de Goku e seus aliados. Já que com suas infinitas camadas, provou ter muitos lumens que foram explorados ao longo dos episódios. Lugar merecido demais para o Vegeta nessa lista. E em nosso primeiro lugar, o Goku. Lógico que o protagonista da série já está em primeiro, né? Foi cerca de 30 mil pessoas que colocaram Goku no pedestal do personagem mais amado do Dragon Ball. Embora seja o protagonista, é notável afirmar que Goku transcende, de qualquer alguma forma, a história além da série. Muita gente não assistiu Dragon Ball, por exemplo, mas conhece e gosta de personagens. Você pode perguntar para qualquer um lá na rua vai conhecer o Goku hoje em dia. E sua progressão ao longo dos episódios é algo incrível de se acompanhar. Além do mais, a trajetória de Goku é repleta de facetas que vão do humor ao drama em pouco tempo. Ainda mais, cara, para quem acompanhou ele pequenininho lá em Dragon Ball Clássico, até em Dragon Ball Z, cara. E agora em Dragon Ball Super. É sensacional. Goku é um personagem incrível. E aí, esses foram os 10 personagens que, segundo lá o site, são os mais populares. Mas pra você, como você montaria a sua lista de 10 personagens mais populares de Dragon Ball? Deixa aqui embaixo o comentário, eu vou estar lendo todos. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deu muito trabalho pra fazer ele. Todo mundo sabe dar trabalho, né? Ah, mas dá mesmo editar o vídeo, gravar, tudo é chatinho. Então, por favor, se inscreve aqui embaixo no canal que vai estar me ajudando muito, cara. E você ainda vai estar virando um nicho aqui da Vila Geek. Deixa o like aí também que me ajuda. Não sei, então faca ajuda, então deve ajudar, né? Então tá, né? Então até a próxima. Valeu. Falou. E fui.